Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta e vim mostrar pra vocês as novidades do atacado, gente, que acabaram de chegar. Vou mostrar pra vocês aqui, olha o tamanhozão do pacote que chegou, muito grande, né? Então, vou mostrar pra vocês, gente, só abri em cima pra ir tirando e mostrando pra vocês. São as peças do atacado, lembrando que o pedido mínimo é 10 peças, são t-shirts de luxo que vestem do P ao G no tecido Davis Colicra, tá? Quem quiser, é só mandar um print, tirar o print, assim, das estampas e das cores que vocês quiserem e mandar pra mim lá no WhatsApp. É o WhatsApp que eu tô deixando passando aqui, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrando pra vocês. Veio, gente, essa estampa aqui, ó. Vou mostrar rapidinho pro vídeo não ficar longo, né, ó. Veio essa estampa aqui no pink, olha, gente, a qualidade, o acabamento, olha. Tá? Então, veio no pink, no vermelho, ó. Gente, essas cores vendem demais, pink e vermelho, ó. Veio mais algumas aqui, ó, na vermelha, mais algumas também na pink, tá? Desse modelo, gente, eu tô só o pó hoje, porque meu neném não dormiu a noite. Olha a olheira da mãe, da mãe de três ainda. Ai, meu Deus, cai. Veio também, gente, olha, essa coleção é a mais linda, eu acho, das t-shirts. Olha essa estampa na preta. Olha só, gente, que linda. Então, veio essa estampa, ó. Veram mais algumas também dessa estampa na pretinha. Eu achei linda, acho que essa é uma das estampas mais lindas que eu pedi até hoje. Né? Ai, gente, veio bastante dessa vez, bastante mesmo, tá? Veio, gente, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Da Vogue, na pretinha, sai muito bem essa estampa também. Mais uma da Vogue, olha. Na pretinha. Depois eu preciso fazer um provador, né, pra vocês. Veio, gente, olha essa estampa. Ah, não, eu amei essa estampa. Olha que linda essa estampa, gente. Minha unha tá só pela misericórdia, eu vou fazer daqui a pouco minha unha. Então, vieram algumas dela, ó, dessa daqui do gatinho. Vou mostrar pra vocês, ó, bem de pertinho. Vieram algumas na preta. Olha a branca, gente, nessa estampa. Que perfeição, olha só. A branca. Deixa eu mostrar pra vocês o acabamento delas. Muito bem acabado. Viu, gente? E é um tecido fresquinho, gostosinho. O pessoal que compra, ó, elas tão saindo, gente, 17 reais no atacado. E aqui, na minha loja de varejo, eu vendo elas por 39,90. E eu vendo bem, sabe? Vendo mesmo. Por isso que eu até trago. Tem até um vídeo ensinando o pessoal como começar o seu próprio negócio, né? Que eu decidi trazer no atacado, porque vende bem. É uma peça atemporal. Olha só no vermelho, gente. Que linda. Mais uma no vermelho, ó. Achei muito linda essa. Mais uma da Vogue. Eu acho que eu pedi umas oito estampas, nove estampas diferentes, será? Ai, gente, olha essa. Olha essa. Que perfeição. Que linda. A cara da minha irmã. Veio várias na preta. Veio Vogue, olha só, gente. Na branca. A Vogue na branca tá lindona também, né? Veio algumas da Vogue na branca, na preta. Do cachorrinho veio também na branca, desse cachorrinho. Olha só que graça, gente. Ai, que linda. Fala sério. Com shortinho jeans, dado um nozinho assim, fica super, né? Tudo de bom. Ai, veio essa estampa que é campeã de vendas aqui. Tanto no varejo, quanto no atacado, que é essa estampa aqui, ó. Ela é muito linda. E eu vendo super bem. Tanto no varejo, como no atacado. Então, veio na preta. E veio também, gente, olha só. Na branquinha. Perfeita, né? Vou até colocar pra lá. Veio bastante dessa. Olha só, gente. Aí, deixa eu mostrar pra vocês as outras estampas que vieram também. Tem reposição dessa daqui, que virou febre, assim, fenômeno mesmo. Que é essa da onça. Que ela é super linda. Então, veio na preta dela. Veio na fé, gente. Ai, essa daqui é linda. Olha só que perfeição. Fé todos os dias. Veio nessa cor. Veio na pink. Ai, gente, que linda essa pink. Fala sério, vocês gostaram? Veio na pink. E veio também, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Na preta. Olha só a preta que veio. Que linda. Achei muito, muito, muito. E o resto? O resto das shirts, das estampas, pra mostrar pra vocês, né? Olha, gente. Chanelzinha na branca. Muito linda. Vou separar as brancas aqui. Chanelzinha, olha só, na preta. Tá? Veio bastante dela na preta, que eu já pedi bastante mesmo. Veio da fé também. Gente, olha só a fé na preta. Né? Separar aqui. Mais onça, gente. Mais onça. Mais chanel. Então, dessa vez, eu caprichei nas espelhas. E aí, gente, veio a estampa, a nossa estampa queridinha, né? Que é essa daqui, olha. Veio na vermelha. Linda também, a vermelha. Veio na branca. Eu sempre peço, gente, as cores que mais saem. Veio na branca. E veio na preta. Olha aqui. E essas são as estampas e as cores, né? Eu achei que essa coleção ficou assim, impecável. Amei demais. Se você gostou, fala aqui pra mim qual estampa você mais gostou. Se você já comprou, fala aqui pra mim, deixa o seu feedback, né? E é isso. A gente envia em um dia útil, tá? Chama lá no WhatsApp, que vai ser um prazer atender vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!